Não deixe mais me tornar fãs Não sou vago sofrer Sem fantasia na roupa sei Que eu perdi você O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só a tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa Cante um violão, um amor e uma canção, pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da joia ela vence o corpo louvado e o redentor Que o meu seja onde quer que for, é o maior, é o maior, é o salvador Seu morano anda triste, disfarce pela cor, portanto até onde será que eu morro? Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Beijitinho, agarradinho, até o dia Que o meu seja onde quer que for, é o maior, é o maior, é o maior, é o maior Sim wen de mim, não sai de mim, não sai de mim.. O que é isso? 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 O que é isso?